Olá, eu sou José Almeida da WND, a operadora Sigfox para América Latina e Reino Unido e é com muito prazer que eu volto aqui ao Tudo Sobre a IoT para continuar falando das nossas operações e dos nossos planos. Dessa vez a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente, eu tenho o grande prazer de ter comigo hoje aqui três convidados, parceiros da WND Sigfox e que vão compartilhar com vocês e comigo as movimentações do mercado como eles veem o que está acontecendo usando a nossa rede. Olá, eu sou o Benefian, sou diretor-geral da Solvian. A Solvian é uma empresa de tecnologia que tem produtos para a eficiência de operações de campo. E nós oferecemos a IoT as a Service como produto, integrando com mobilidade e inteligência artificial. Boa tarde. Meu nome é Luiz Henrique, sou diretor técnico da Duodigit, uma empresa nacional especializada em tecnologia, wireless e biometria. Olá, eu sou o Heitor Nogueira, sou diretor da Sigmais, é uma empresa de tecnologia que a gente atua nesse mercado de IoT. A gente desenvolve soluções desde o dispositivo podendo ir até a aplicação final e no decorrer aqui do nosso papo a gente fala um pouco mais. Então, muito obrigado aos nossos parceiros que aqui estão. E para vocês que viram a nossa apresentação anterior no Tudo Sobre IoT, vocês vão ver que a dinâmica dessa é um pouco diferente. Há quase um ano atrás, quando o WND Sigfox começaram operações no Brasil, a gente tinha um foco muito forte em explicar a tecnologia, em mostrar os nossos planos e para a nossa felicidade, nossos planos foram muito bem sucedidos. A gente tem hoje uma rede que cobre 558 municípios do país, essa rede cobre todas as capitais brasileiras e se provou tecnologicamente. A gente passou de uma rede incipiente, com poucos dispositivos, para uma rede funcional, que vai continuar melhorando ao longo desse ano, com muitos dispositivos e alguns desses, essa rede está propiciando novos casos de uso. E a ideia é que os meus convidados falem desses casos de uso. Essencialmente, a gente quer mostrar que o nosso modelo de ter uma rede construída, com cobertura definida, com preço e com um arcabouço tecnológico, resolver uma série de problemas que existiam nos modelos de negócios de IoT e possibilitaram que os nossos parceiros comecem efetivamente a ter negócios, se concentrando no que eles sabem fazer bem. E com isso, eu vou pedir ao Benefayan que fale um pouco de como é que ele começou a usar Sigfox e que vantagens ele viu nisso. Obrigado, Zé. Então, a experiência da Solving com o Sigfox, acho que a gente já está trabalhando nisso há algum tempo, há mais de ano, com certeza, a gente passou pela fase inicial de experimentar. Como você falou, no começo a questão é a tecnologia funciona? Como é cobertura, qual que é o throughput, disponibilidade da rede. Então, no nosso caso, nós testamos bastante isso. Obviamente, falando com parceiros de sensores também, o Heitor aqui é nosso parceiro também, passou para a descoberta de como os sensores estavam se comportando, disponibilidade do sensor, o sensor está confiável ou não. E do nosso lado, que nós somos provedores de aplicações, também pela robustez da nossa aplicação. Então, eu encaro esse período inicial como um período de descoberta da cadeia de valor mesmo. Sensores robustos, confiáveis, a rede, como você falou, acho que inquestionável a questão da cobertura e da robustez, da confiabilidade dela. E do nosso lado, também, o desenvolvimento de aplicações robustas para oferecer para o mercado o que o mercado precisa. Quer dizer, é próprio para a gente entregar o valor que uma operação de IoT tem. A operação de IoT, no final, ela se paga quando você está otimizando algum processo do nosso cliente final. Por algum motivo, você entrega a informação em tempo real, você está otimizando trabalho no back-office, você está minimizando deslocamento em campo. Nós que estamos focados muito no mercado de facilities, de manutenção industrial, de operações técnicas de campo, de assistência técnica, de data center, O que o nosso cliente quer é, obviamente, ele está buscando eficiência. Eu acho que a tecnologia Sigfox, quando comparado com tecnologias anteriores, onde você precisava de alimentar um dispositivo que seja M2M, quando você precisava ter operacionalmente, isso é muito custoso. Quando você falava em rollout de centenas ou milhares de sensores, muitas vezes ficava mais caro você passar um cabo ou passar uma tomada elétrica do que, propriamente dito, o serviço que você estava vendendo. E isso, eu acho que a gente rompeu, acho que a gente rompeu a questão disso no mercado, o que é uma ótima notícia. E acho que agora a gente está trabalhando com os clientes finais para fazer, finalmente, o rollout. Acho que o surgimento de uma rede Sigfox possibilitou a escalada em grandes proporções do mundo IoT. Perfeito. É interessante, Benê, que eu acho que concordo com você. A gente chegou num ponto onde a tecnologia está mais ou menos provada com os clientes finais, que de fato vão usá-la. E até eu diria que eles não ligam muito, eles veem algo que vocês fornecem e que funciona. Eu acho que isso é um bom gancho também para passar a palavra para o Luiz. O Luiz foi um dos parceiros iniciais de Sigfox no país. Antes mesmo de eu estar na WND, e cada WND ainda não constituída. Então ele teve, e o Luiz tem uma história grande, com outras tecnologias, tipo celular e coisas assim. Eu acho que seria interessante, Luiz, mencionar um pouco a sua experiência e se foi bom ou não ter uma operadora no país. Bem, foi excelente. A gente começou há mais de dois anos. A primeira conectividade que a gente fez com o Sigfox foi há mais de dois anos. Foi uma grande surpresa, porque tinha somente uma base station em São Paulo. Nós fizemos um teste com veículo, usando, com parceria junto com a Omnilink, que é onde a gente está fazendo um trabalho junto com o dispositivo Sigfox. e nesse primeiro teste a gente fez conectividade com mais de oito quilômetros de distância, tendo na cidade de São Paulo, para quem conhece São Paulo aqui. A base station estava na Berrim, perto da ponte do Morumbi, e nós fizemos uma conectividade com o veículo que estava na 23 de maio, perto do Paraíso, no viaduto do Paraíso. Então dali dá mais ou menos os oito quilômetros e meio de distância. E fizemos um evento bem grande de difusão tecnológica também. Naquela época trouxemos mais de 100 empresas. Foi impressionante a receptibilidade dessa tecnologia. Estartamos várias provas de conceito com várias empresas. E agora a gente já está partindo para a parte de piloto. Alguns pilotos já estão entrando também já em fase de produção. Então foi bem gratificante. Desde o começo a gente teve um suporte muito grande da França. Depois a WND se estabeleceu aqui no Brasil. A gente também está tendo um grande apoio técnico e comercial da WND. E a perspectiva é que esse ano vai ter um crescimento muito forte, tanto em termos de produção quanto de novas possibilidades. Obrigado, Luiz. A intenção da WND, a parte do nosso modelo é foco. A gente se foca no que a gente sabe fazer, que é cuidar de redes e disponibilizar a tecnologia Sigfox. E com isso a gente crê, e eu fico muito feliz de se concordar, que a gente diminui um pouco o problema do ator que de fato tem que estar no mercado vendendo o valor de uma solução IoT. A gente pelo menos resolve parte do problema. Não todo, mas melhora um pouco a vida. E com esse, eu vou passar agora a palavra ao Heitor, que é um dos nossos primeiros parceiros comerciais na região, que assinou o primeiro documento de parceria de fato com a WND, e que já tem uma operação estável, funcionando, e vendendo já serviços e dispositivos para o mercado. Então, por gentileza, Heitor. É, eu acho que a nossa experiência também foi legal. A gente, quando eu tomei conhecimento da tecnologia Sigfox e soube que ela estava vindo para o Brasil, a gente acreditou muito nesse modelo de ter, não só da tecnologia, mas do modelo de você ter o conceito de uma operadora de rede. E quando a gente resolveu a nossa empresa, a SigMais, é uma startup, e quando a gente resolveu criar a empresa, inicialmente a gente nasceu com a ideia de importar dispositivos. e a gente viu que não tinha muito dispositivo, enfim, fazendo, performando do jeito que a gente queria, fora que no Brasil, quando você fala em importação, por mais barato que esse dispositivo seja lá fora, quando você importa para o Brasil, ele toma um valor, ele perde aquela competitividade, perde a atração de preço. E a gente lá atrás decidiu desenvolver algumas soluções que a gente ouviu, soluções de mercado mesmo, né? A gente basicamente desenvolveu duas soluções em cima desse conceito da rede Sigfox, é uma solução de sensoreamento de máquinas, compressores, geradores, né? E uma solução de monitoramento de vagas de estacionamento, né? E está bem interessante a iniciativa da WND e Sigfox de implantar essa rede no Brasil inteiro. Então, isso dá cobertura, isso dá agilidade para o nosso negócio. A gente chega num cliente que tem uma operação numa cidade, aquela cidade já está coberta, então a cobertura de rede deixa de ser uma preocupação, né? Quer dizer, ela é uma preocupação, mas deixa de ser um problema, né? Nesse sentido, ela acaba sendo um facilitador. Então, esse modelo, essa dinâmica tem sido bastante interessante, né? Agora, se me permite, Zé, eu acho assim que o Bené já comentou isso e o Luiz também, né? Eu acho que está havendo uma receptividade muito grande nesse tema de IoT no mercado de uma forma geral, mas no fundo, no fundo o cliente ele quer, ele busca uma solução, né? A discussão não é mais tecnológica, ele não quer saber lá exatamente do sensor. Tem uma curiosidade, tem uma questão técnica envolvida, mas eu acho que a rede Sigfox, o conceito dela, que vai atender a base da pirâmide lá de dispositivos, de coisas e tudo mais, a gente está passando agora para uma discussão de processos, né? O cliente vai, a gente, essa tecnologia toda vai levar uma melhoria nos processos, né? É menos uma discussão tecnológica e mais uma questão de processo, de eficiência, de melhoria, de redução de custo, aumento de receita. Eu acho que a discussão é por aí. É o momento que a gente está virando agora, né? Eu concordo plenamente com você, Heitor. Embora eu goste de tecnologia, seja essencialmente um tecnólogo, eu gosto muito de uma frase do Arthur C. Clarke, né? Que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. E eu concordo com você, os clientes querem a mágica, eles querem que você resolva um problema de negócio, melhore os processos deles, tá? E não querem saber como é que faz a mágica. Essa discussão da tecnologia, a gente acaba tendo com vocês, para dar o conforto e a segurança que isso vai funcionar, mas vocês é que tem mais a contar aqui, talvez, sobre os problemas dos clientes, sobre se eles estão preparados para essa disrupção tecnológica, como é que isso está acontecendo. Talvez o Beninho queira comentar um pouco. Você acha que os clientes já estão num ponto que eles entendem os ganhos de eficiência, as economias que essas soluções trazem? Então, posso te comentar que acho que no começo é isso mesmo, né? A curiosidade era saber se o sinal chegava e se você olhava se acendeu ou apagou na web ou no mobile, quer dizer, funciona, né? Eu acho que o ponto, só enfatizando de novo, né? Eu acho que essa questão de viabilização, de processos, acho que a tecnologia permite, eu tinha casos antes onde o custo de cabeamento, ou de elétrico, ou de dados, ou qualquer coisa, era ordens de grandeza superior ao que você, ao valor do serviço que você queria prestar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente ficar muito contente com o uso de uma tecnologia low power disponível em grande, massivamente, que te permite ter esses ganhos de escala, de custos na implantação. Acho que isso, para mim, é matador. É uma das coisas matadoras, assim, de você poder colocar um dispositivo, no nosso caso, para medir água, nível, gerenciar um grupo motor gerador, essa infinidade, essa variedade de soluções que você tem, independente da posição, se tem uma tomada elétrica do lado ou não. Acho que isso aqui é um fator que é super diferencial. Mas o cliente, agora, ele, a gente passou da fase de funciona, ele quer, bom, como, que tipo de acionamento eu tenho para dar ganho para o meu técnico, né? Que tipo de processamento eu tenho massivamente para esse sinal, em termos agregados, para me permitir insights operacionais que vão me levar a ter esse ganho, esse ganho de valor. Eu acho que a discussão é por aí e eu acho que já você tem, obviamente, é um processo do mercado que ele vai amadurecendo, né? Isso não é de um dia para a noite, mas você vê claramente muitas organizações já muito avançadas nisso, já entendendo o ganho que isso tem, enquanto outras estão ainda no passo intermediário. O que eu vou fazer com esse mundo agora? Como isso vai me afetar? Pensando muito mais no cenário de transformação digital, eu vou ter um novo modo de operação com essa tecnologia. Então, assim, mas é indiscutível que isso está se movendo e essa maré está subindo, né? Quer dizer, eu acho que é inevitável, acho que a boa notícia é inevitável que isso vai atingir todas as organizações, porque quem não entrar, subir com a maré, certamente vai perder competitividade. Perfeito. É, e assim, a nossa meta é passar para o background, a gente não quer aparecer, a nossa meta sempre foi ser utility e pouca gente se pergunta como funciona a eletricidade, as pessoas acreditam que funciona. E a gente está chegando nesse ponto com essa tecnologia, tá? Eu vou fazer um pequeno desvio desse problema de comportamento do cliente em momento e aproveitar que eu tenho três representantes da indústria nacional, porque nós temos fabricantes nacionais, Luiz e Heitor, que estão no mercado de hardware, que é algo que eventualmente se acreditava que seria 100% chinês, né? E não é o caso. E o Benê, que usa esses sensores e mantém uma estrutura de TI, de computação em nuvem, de espaço de serviço, também local. Como é que vocês veem? É possível operar com hardware, com essas coisas no Brasil? A localização, estar no Brasil, faz diferença para o cliente final? Luiz? Ah, é fundamental, né? Para o cliente ele se sentir mais seguro, porque os projetos, tem alguns projetos que são bem grandes, né? Então, ele precisa ter um suporte local. E isso faz total diferença, porque a maneira que a gente opera aqui, às vezes é diferente da maneira que se opera na Europa ou nos Estados Unidos. Então, a cultura é uma diferença cultural mesmo, de utilização da tecnologia. Não, tá bom. Eu concordo com você, Luiz. Eu sempre brinco que a cadeia de IoT não vai ser uma cadeia, tem todos os negocinhos assim, quadradinhos com tela preta, né? Há espaço para dispositivos muito personalizados e locais, como o que o Heitor trouxe aqui. Talvez você queira mostrar, Heitor, que é um produto nacional. Eu vou mostrar, sim. Esse aqui é o nosso sensor, é o que a gente chama de SIGSense, né? E ele detecta... Na verdade, ele conta a hora de funcionamento de máquinas, né? E ele tem um acelerômetro, ou seja, ele detecta vibração assim que a máquina começa a operar. Ele passa a contar o tempo de operação, a máquina desligou, ele manda essa informação tudo via rede SIGFOX, né? De quebra, você pega também o regime de funcionamento desse equipamento. E com isso você resolve, sei lá, 70, 80% dos problemas relacionados à manutenção, saber onde é que essa máquina está, enfim. E aí, completando o que o Luiz comentou, né? A gente partiu para... Esse é um produto nosso desenvolvido aqui no Brasil, feito aqui no Brasil. Os componentes são importados, evidentemente, né? E eu vejo da seguinte forma, né? O Luiz comentou, né? Que é importante você ter o suporte local e também o entendimento, não só do que esse dispositivo precisa fazer em campo, mas o conhecimento da rede, né? A rede SIGFOX, ela é uma rede extremamente limitada, né? Em termos de banda, mas que ela vai resolver uma série de problemas. Então, você ter o profundo conhecimento dessa rede, como ela funciona, você consegue desenvolver um dispositivo adequado. Isso reflete no que o Luiz comentou, né? E a solução de problema, porque o Brasil tem que resolver um monte de problemas. Exatamente. Na Europa e nos Estados Unidos tem muita coisa já resolvida. E aqui a gente tem muita coisa para resolver. Então, a gente vai conseguir desenvolver soluções aqui que vão poder ser exportadas para outros países. Essa é a grande vantagem da rede também, né? SIGFOX, a gente poder criar uma solução local e ter essa solução poder ser colocada para outros lugares. Pois é. A gente acabou descobrindo isso meio sem querer. A gente partiu para o nosso próprio desenvolvimento por conta disso. Então, você ganha uma série de coisas positivas. O conhecimento da rede, o conhecimento do problema do cliente, então isso reflete num dispositivo bem customizado e você tem o controle do firma, quer dizer, você consegue adaptar esse dispositivo para ele funcionar do jeito que você precisa. E o Brasil, ele tem uma série de problemas, né? Quando você fala em importação e tudo mais, né? Mas para exportar é bom. Você tem incentivo para exportar e o câmbio, nesse caso, nos favorece. Excelente ponto, eleitor. Uma coisa interessante que é importante dizer é que a rede da WND não se restringe ao Brasil. A WND tem operação que vai do México à Argentina e Reino Unido. E esses dispositivos estão sendo criados pela indústria nacional. Essas nuvens computacionais que estão criadas pela indústria nacional podem ser usadas ao longo de todos esses países. Eu sei que a gente de fora te contatando, a gente de fora contatando o Luiz e com certeza o BN. Só para complementar, talvez, na cadeia, quando você pensa em sensores, imagina isso em escala. Um sensor aí, milhares de sensores mandando sinais, né? Eu, como desenvolvimento de aplicações, o que a gente está fazendo? A gente está colocando algoritmos de inteligência, de machine learning, para aprender automaticamente o comportamento dessas máquinas que estão mandando, estão ligando, desligando, ou como é o comportamento, para poder dar insights operacionais para o pessoal de operação. Porque senão a gente vai ter a questão como o CFTV. Não adianta você colocar, é impossível operacionalmente alguém assistir 500 câmeras e ver o que está acontecendo nelas. Então você precisa ter algoritmos especializados aí que entendam isso e que ajudem a operação em si, falando, essa máquina está com um comportamento distinto do que ela teria. Essa máquina está ligando menos, ou ela está a detecção de anomalias e previsibilidade de falhas dela. Então é parte da... A Solve, ela entra complementando um pouco essa cadeia, viabilizando essa questão de gestão de todos esses milhares de devices aí para a empresa que tem esse parque. E eu concordo plenamente que é possível a gente exportar isso, empacotado e de certa maneira, porque você tem aplicação mundial para isso. A gente está falando, fazendo local, mas pensando global. não tem por que não fazer isso. E com o nosso, né? Porque a Solve, a gente consegue dar mais... Em alguns casos, a gente consegue ser muito mais eficiente, porque a maneira de enxergar o problema é diferente, diferente de outras localidades. Eu vou pegar um gancho nesses pontos trazidos pelo BNEI e por vocês, que é o BNDES sempre menciona a possibilidade de inserção tecnológica. Há algumas tecnologias onde essa possibilidade já passou, foi na década de 80 ou 90. Eu diria que não é o caso de IoT. A IoT é novidade no mundo inteiro e tudo que se faz agora tem, de fato, a possibilidade de inserção mundial. Porque é tudo novidade. Não são só vocês que estão tendo as dores de aprendizado. O mundo está tendo essa dor. E é bom ver a indústria nacional tão pujante e tão funcional. O modelo que o BNEI mencionou, a gente propositalmente evitou... Tem foco, a gente faz rede. Eu falo que as partes divertidas nós não fazemos, que são machine learning, inteligência artificial, analytics. Isso é dos nossos parceiros, no caso, o BNEI e vocês. O hardware, a customização, também é dos nossos parceiros. E eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. Eu queria agora aproveitar e atender um pedido que a Thelma sempre nos faz, que é trazer essas nossas considerações, às vezes algo filosóficas, para o mundo real. Então, eu vou pedir a cada um de vocês, começando com o BNEI, que citem um exemplo de uso da nossa tecnologia, da rede Sigfox, para resolver um problema do real de um cliente e o que o cliente ganhou com isso. Bom, perfeito. Acho que eu gosto de citar um caso de varejo, um cliente de varejo, que tem centenas de sites. E, tipicamente, o problema de uma operação de facilities de varejo, de um time de varejo, é que esse site tem que estar, claramente, tem que estar sempre com água, com temperatura correta nos seus ambientes, porque você tem, desde problemas trabalhistas com os funcionários que trabalham lá, você tem o cliente que reclama. Então, é uma operação de, o ar-condicionado tem que estar ok, você tem que estar dando manutenções preventivas, periodicamente, deslocando equipes que passam por esses sites. Então, você imagina centenas, ou muitas vezes milhares de sites, o custo de uma operação dessa. E o mundo tradicional de automação industrial, na realidade, eu gosto de comparar a voz sobre IP, esse mundo que a gente está vivendo, do voz sobre IP, como voz tradicional, que é o mundo da automação industrial, por questões de custo, cabeamento e tudo mais, não possibilitava a aplicação de automação para todos esses sites. Normalmente, o cliente teria os 10, ou num pareto da vida, 20% dos sites com automação industrial, mas 80% completamente a cegas. O que ele tinha que fazer? Confiar em uma reclamação de um usuário, de um cliente, ou mandar a gente varrendo aqueles sites para ver se estava tudo bem. com esse novo mundo que a gente está vivendo, com IoT, com Sigfox, a gente consegue levar esse mundo de sensorização para esses 80% restantes. Então, agora, a gente está num cenário onde eu consigo olhar, se eu tenho um problema de água, por exemplo, no domingo à tarde, quando não era para ter consumo de água, por causa do comportamento daquele site, eu consigo alertar a operação que você tem, provavelmente, alguma coisa aconteceu. Esse problema, normalmente, aconteceria, seria percebido, três meses depois, quando viria uma fatura da companhia de saneamento, quando chegava no financeiro, e se por acaso alguém planilhou aquilo, e vê se o perfil de consumo mudou. Então, era uma eficiência absolutamente difícil de pegar que hoje alguém recebe num bote ou no celular dizendo que você tem um problema de água. E o mesmo com temperatura. Você pode setar níveis de temperatura e falar aquele site lá está com problema crônicos ou não para você eliminar a causa raiz, elimina problemas de desconforto de cliente e tudo mais, elimina deslocamento de técnico, diminui a necessidade de preventivas. Então, é um business case que você consegue sair de um mundo muito difícil, eu gosto de chamar de mato alto, onde você tem muita ineficiência, para um mundo muito mais eficiente através do uso dessa tecnologia. Com certeza. O seu cliente trocou um processo complicado de vigilância por um alarme no celular. Luiz, você quer citar um exemplo nessa tônica também? Eu vou citar o exemplo que a gente está fazendo testes e já avançados na área de transporte. Nós estamos fazendo um trabalho junto com a Minilink, que é uma empresa do ramo de rastreamento. Nós estamos usando essa tecnologia como um canal B de comunicação. Então, a gente conseguiu bastante eficiência nesse caso, por causa que a gente agregou um segundo canal de comunicação à operação do cliente. Então, a gente está tendo bastante sucesso nesse caso. a tecnologia é projetada para esse tipo de aplicação, é projetada para conseguir fazer um canal anti-jamming muito eficiente e com preço muito bom. Você aumentou as possibilidades de comunicação do rastreador com mais um canal resistente e que eventualmente substituirá o primeiro. Não sei se você concorda com isso. A gente está fazendo teste, a área de cobertura está crescendo diariamente. Acho que você, mais como ninguém sabe, pode falar disso. quem vê o crescimento é contínuo. Você vê o mapa diariamente e você vê que a mancha vermelha vai crescendo bastante. Então, isso traz mais possibilidades para a gente poder fazer nessa área não só de rastreamento de veículo, mas também com rastreamento de utensílios, de equipamentos ou cargas nesse caso. A gente expande o mercado das coisas rastreadíveis. Passa do caminhão eventualmente para um dispositivo mais simples. Exatamente. Eu acho que você fica uma operação muito mais eficiente que antigamente não era viável com as tecnologias disponíveis. Agora começa a viabilizar isso. Então, aquilo que eu sempre comento que o pessoal ainda está pensando muito em M2M. Nós temos que começar a pensar um pouquinho mais em IoT. Essa é a diferença. Esse é o trabalho da Thelma de fazer essa divulgação pelo canal de mostrar as possibilidades e o que é como sair desse mundo e entrar em IoT onde vai facilitar como o Bené falou. Tudo isso vai gerando uma massa de dados incríveis que vai poder ser feita a análise e com redução de custo para o cliente final ele vai ter informação e redução de custo que vai aumentar a eficiência do processo. Perfeito. Obrigado, Luiz. Heitor, eu tenho informação algo privilegiada que você andou vendendo algumas coisas recentemente. Você pode falar um pouquinho do que você vendeu que o problema resolveu? Posso, claro. Bom, vou citar dois casos bem simples e direto. Um trata desse dispositivo aqui, desse sensor que ele como eu já comentei anteriormente ele basicamente conta a hora de funcionamento de máquina. Essas máquinas na verdade já tem um contador local nelas chamado orímetro e toda a manutenção desses equipamentos de médio porte grande porte eles são baseados em basicamente em hora de funcionamento. Só que o contador está lá instalado no site remoto do cliente um desses clientes um desses usuários desse dispositivo tem 3 mil máquinas em campo então ele antes dessa solução ou ele ia antes do tempo fazer a manutenção ou iria depois. Nos dois casos ele estava perdendo dinheiro ele não estava sendo eficiente chegando antes ele estava gastando dinheiro na verdade e depois a máquina poderia já ter apresentado um problema que deveria ter sido corrigido pela manutenção preventiva. E com esse dispositivo não, ele vai preciso ele só vai quando ele de fato tem que ir e na hora que tem que ir. E com associado a aplicação que vai o dispositivo vai alimentando essa aplicação ele começa a aprender o regime de funcionamento desse equipamento ele consegue detectar variações ao longo do tempo de vibração então ele começa a aprender é o machine learning mesmo começa a aprender o funcionamento dessa máquina e isso vai ser um segundo passo que essa tecnologia vai proporcionar. A outra aplicação Zé que eu posso comentar é um dispositivo parecido com esse que a gente tem que ele monitora vagas de estacionamento tipo essas que tem em shopping só que esse com a tecnologia Sigfox a gente consegue fazer isso em estacionamentos públicos outdoor numa área muito maior que hoje os gestores os administradores de estacionamento rotativo por exemplo eles tem fiscais na rua gente monitorando o dia inteiro rodando para ver se a pessoa que parou pagou se está certo se está errado enfim com o censureamento de cada vaga isso passa a ser automatizado isso dá uma eficiência brutal isso faz com que ele aumente a receita porque o motorista ele passa a pagar o estacionamento no momento que ele paga via aplicativo por exemplo então ele de um lado ele tem um aumento na receita dele e tem uma diminuição na despesa porque ele diminui pessoal ele aumenta a eficiência da operação dele basicamente isso são dois exemplos dois casos simples direto e que traz um benefício imediato para essas duas operações eu vou tomar a liberdade de contar por você uma história de disrupção tecnológica que você me contou um dos seus clientes tinha um orímetro mecânico e quando vocês foram o cliente dele tentou comparar a medida de hora desse sensor com o orímetro mecânico e descobriu que o orímetro mecânico tinha quebrado esse não estava funcionando ainda isso é o maior paradigma de disrupção tecnológica que eu consigo imaginar eu acho que a gente está chegando muito próximo do tempo final eu agradeço a presença de vocês e vou dar oportunidade dessa vez continuando na sequência que a gente já consagrou de dar suas palavras finais sobre o que vocês acham do futuro o que vem por aí esse ano se as perspectivas são boas se não são o que vocês quiserem agradeço muito obrigado eu acho que a gente mudou de fase pensando um pouquinho num jogo acho que a gente passou de fase acho que a gente está na fase agora da entrega do valor da solução isso claramente vai se refletir em rollouts acho que o que a gente espera agora são rollouts grandes acho que a gente pode estar talvez daqui a um ano voltar aqui nós vamos estar falando de grandes rollouts talvez o tema não vai ser as experiências porque a gente está com o mercado agora mas dos grandes rollouts que vão acontecer acho que é isso que eu espero eu vejo que a gente tem uma grande possibilidade de negócio até o final do ano esse ano vai acontecer muita coisa acredito que em 2019 o mercado vai acelerar muito mais depois do processo de eleição no país e acredito que a gente vai ter bastante sucesso nesse caso então por favor agradeço aqui ao Zé Almeida da WND agradeço a Thelma do canal acho que é um canal muito importante aqui para divulgar essa novidade tecnológica esse tipo de conteúdo e tipo de informação é super importante e de fato a gente está muito otimista eu percebo que a receptividade do mercado o tema ele é muito atual ele é muito premente e como já comentado aqui anteriormente o Brasil um país especialmente especificamente o Brasil um país muito grande com muito problema para ser resolvido então eu acho que essa tecnologia ela vem realmente para ajudar a gente criar soluções para resolver esse monte de problema eu gosto eu gosto de dizer e eu pretendo primeiro agradecer a sua presença o tempo de vocês agradeço principalmente a confiança de primeira hora talvez até antes de entrar nessa fase tão boa onde os negócios começam a aparecer muito obrigado aos três e para quem nos assiste eu queria ressaltar uma coisa é muito fácil nessas discussões de internet das coisas você ficar discutindo a próxima grande coisa internet das coisas ou ficar pensando que isso é uma coisa para o futuro eu espero ter provado aqui e esse é o nosso discurso que o momento de mexer com internet das coisas de criar propostas de valor e de negócio é agora todos os elementos estão postos e estão disponíveis para isso se vocês tiverem dúvidas curiosidades tanto eu quanto os meus convidados estão à disposição para ajudar a melhorar a eficiência para ajudar na modelagem de novas soluções de negócio usando a internet das coisas não há por que esperar esperar é simplesmente perder o bonde ou o barco o momento de começar é agora agradeço muito a atenção de vocês e novamente a gentileza da Thelma de nos convidar e nos dar esse espaço obrigado